Olha, você se lembra daquele acidente que nós noticiamos essa semana, lá no Bueno, na T11, onde um motorista capotou o carro depois de sofrer um ataque epilético? Ele chamou a atenção para riscos de se interromper um tratamento no meio, porque esse motorista alegou para os policiais que não estava mais tomando os remédios controlados que ele devia tomar. Natália, um perigo, não só num caso como esse, mas qualquer pessoa que faça um tratamento contínuo e de repente suspende, né? Exatamente, Manuela. Um risco para ele, que depende dos remédios, ele tem epilepsia comprovada, e para outras pessoas também, principalmente no trânsito, tem que se ter esse cuidado com a própria vida e, claro, com relação a outras pessoas também. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto com uma especialista em epilepsia, a doutora Juliana Macedo, que está aqui, que é neurologista também. Doutora, vamos começar explicando se pessoas com epilepsia podem dirigir, se existe uma condição para isso, se estão autorizadas, como é que funciona isso? Bom dia. Bom dia, Natália. Então, a epilepsia, que é uma doença crônica recorrente, onde tem crises repetidas ao longo da vida, ela tem, assim, uma liberação para a direção quando a pessoa está há um ano com o controle total dessas crises sob uso de medicação, tá? Então, assim, tem que obedecer essas regrinhas, né? Então, se um paciente tem um diagnóstico recente e se ele está tendo ainda as crises, ainda não controlado, mesmo tomando medicação, tem que se chegar num equilíbrio primeiro, onde esse indivíduo vai estar livre de crises por pelo menos um ano para ele poder dirigir. Porque é um risco grande, né? Ter um ataque epilético numa direção ou em qualquer outra situação. Doutora, a pessoa que faz o acompanhamento certinho, toma o medicamento certinho, em algum momento ela pode ser curada da epilepsia ou pode se ver livre desse problema de saúde? Isso pode acabar ou ela é dependente de remédio para a vida toda? Não, depende muito da causa da epilepsia, né? Existe uma grande maioria das epilepsias, em torno de aí 75, 80% das vezes, em que existe um componente genético, onde você não tem lesão estrutural a nível cerebral e, nesses casos, você pode ter, sim, um controle muito bom das crises, ter mais de 2, 3, 5 anos, até 10 anos sem crise, onde você pode tentar a retirada da medicação. E isso, muitas dessas pessoas podem evoluir para a cura. Agora, existem crises e crises, né? No caso desse rapaz que sofreu esse acidente, a gente vê ali que ele está se debatendo, que é aquela mais agressiva. Neste caso, a pessoa está acordada, está lúcida, está entendendo? Porque ali as pessoas ficavam, fica calmo, fica calmo, ele poderia estar entendendo ou ele está apagado? Não, geralmente no ataque epilético generalizado, que a gente chama de crise tônico-clônica, onde a pessoa faz uma contração muscular e depois uma clonia, né? Que é um ataque motor, geralmente tem perda de consciência desde o início, né? Então o paciente, ele não tem noção do que está acontecendo, são movimentos involuntários. Então, realmente ele não tem consciência, mas ainda bem que é uma crise autolimitada, ela dura alguns minutos e cede, né? E geralmente, se a pessoa está em uso contínuo de uma medicação e ela tira abruptamente, sem orientação médica, pode vir mais fácil essa crise em momentos aleatórios, e aí com o risco na direção, no caso desse acidente, né? E essa crise que a gente viu ali é a que a gente conhece por epilepsia. Agora, você estava me dizendo que tem crises que a gente nem percebe que pode estar tendo ali durante uma conversa mesmo. Sim, existem crises focais, onde a gente chama de crises desperceptivas, que a pessoa, ela inicia com uma ausência da consciência, como se ela estivesse fora do ar, e tem vários tipos... Mas acordada. Não, a pessoa tem a crise, ela está às vezes conversando com alguém, e ela sai momentaneamente do ar, e ela fica com o olhar meio arregalado, e faz alguns atos automáticos, faz um movimentozinho sutil, mastigatório, de mão, de pegar na roupa. Só que aquela que você chama a pessoa, ela não está presente, ela está ausente. Nossa! Então, é uma crise de despercepção. Ela sai da... Ela tem a perda da consciência, muito momentânea, que dura alguns minutinhos e volta. E tem a crise de ausência mesmo, que são segundos. A pessoa está conversando, de repente ela para, e ela já continua o raciocínio depois de alguns segundos. Então, tem vários tipos de crise. Como é que a gente faz para diagnosticar isso, para saber? Porque, às vezes, a pessoa tem essa crise que você está falando, que é um pouco mais branda, não é aquela que a pessoa cai no chão, às vezes fica se debatendo, que é muito óbvia. Mas como é que a gente faz para detectar? Como é que isso é detectado? O diagnóstico, ele é essencialmente, Natália, clínico. Depende do tipo da crise. Hoje em dia, com a facilidade de vídeo no celular, a gente pede até para os familiares, ah, quando tiver a crise, filma. Porque o médico, ele sabe identificar se é crise ou não. É lógico que, além da história clínica, né, da consulta com o neurologista, de preferência especialista em epilepsia, o paciente, ele vai nos dizer o tipo de crise dele. Isso vai depender também de onde está começando a crise, qual a localização do cérebro. Aí eu tenho exames para ajudar isso, que é o eletroencefalo, que coloca a monitorização no cérebro para ver a atividade cerebral, porque a crise é uma descarga epilética muito rápida. E é também exame de imagem, ressonância, por exemplo, é importante. Por quê? Para eu saber se aquele foco epilético, onde está disparando as crises, se tem alguma lesão ou não, entendeu? Então é um conjunto de exames aí que vai ajudar no diagnóstico. Excelente as explicações. Só mais uma perguntinha aqui, Manu. Doutor, o certo é a gente falar crise epilética, ataque epilético. O que é certo aí? Crise epilética é mais adequado. É menos pesado, né? Porque a gente sabe que a pessoa que passa por isso já sofre tanto. E é tão pesado, às vezes, um diagnóstico como esse, mas tratando direitinho, fazendo acompanhamento médico, tendo toda a orientação, dá para viver aí tranquilamente, né, Manu? É, sim, Natália, sem dúvida alguma. Obrigada, obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. A gente fica um pouco mais tranquilo de saber, né, que tudo controlado, a gente convive bem com isso mesmo. E foi boa essa pergunta. Na hora que eu fui escrever a cabeça aqui do link, eu fiquei crise ou ataque? Não sabia. Agora a gente já sabe o que é certo. Obrigada, Natália.